Eu não poderia chamar essa semana de inacreditável porque eu não acreditei em muitas coisas que vi. Para começar, o influencer debochou da sua própria filha, uma bebê de 2 anos que tem paralisia cerebral. E ele ainda tirou sarro das pessoas que contribuíram com dinheiro que ele mesmo pediu para custear o tratamento da filha, mas que foi desviado para comprar coisas para ele. A polícia está investigando, mas é inacreditável, não acha? Outra coisa que não acredito é no papo de um homem que jogou uma cachorrinha por cima da grade de um muro. Ele disse que jogou a cachorra por engano naquela casa, como se isso fosse desculpa para não ser responsabilizado por maus tratos. Não acredito em desculpinhas de quem abandona animais. Inacreditável também foi um rapaz sair taxado de preconceituoso contra cachorros num parcão, porque queria que os tutores do pitbull solto e sem focinheira cumprissem a lei. Mas ele ainda teve que sair do parque com gritos de preconceituoso dos tutores. Em que mundo vivemos? Prefiro acreditar no poder da transformação e do trabalho, que é o que a gente faz todo dia. Veja nas minhas redes o post do antes e depois do cachorro Alípio, que vivia triste e acorrentado e agora vive como um rei na sua nova família. Trabalho, nesse eu acredito. Acompanhe-me nas redes sociais, grupos e canais. Busque por Delegado Matheus Laiola. Desejo a você uma excelente nova semana.